As padarias vão pirar depois desse vídeo. É muito simples e fácil de fazer. E já clica no botão curtir e compartilha esse vídeo se você gosta desse tipo de receita. Eu começo aqui, pessoal, cortando 600 gramas de mandioca, tá bom? Aqui eu vou cortar ao meio e depois em pedaços pequenos, dessa forma a qual eu estou fazendo. Assim que terminar, nós vamos reservar ao lado. E agora, nós vamos colocar dentro do liquidificador as nossas mandiocas cortadas. Aqui na minha cidade, eu chamo de mandioca. E aí na sua cidade, como você chama? Me fala aí. E agora, pessoal, nós vamos colocar 4 ovos. E em seguida, nós vamos colocar 1 xícara de açúcar. Coloque também 1 xícara de leite. E agora, nós vamos colocar 3 colheres de sopa aí de margarina ou manteiga. E vou colocar também, pessoal, o queijo mussarela. Aqui eu estou usando 200 gramas, tá bom? Pessoal, a medida aqui da minha xícara é de 250 ml, tá bom? Agora nós vamos bater tudo muito bem. E eu peço, nesse vídeo, você possa me dar uma nota de 0 a 10. A sua avaliação para nós é muito importante. Prontinho, pessoal, aqui eu bati muito bem. Você deve bater por mais ou menos uns 5 minutinhos. E agora, nós vamos colocar, tá bom? Toda essa mistura aqui, numa forma untada e esfarinhada. Aqui eu coloquei farinha de trigo, tá bom? E vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 gramas por 40 minutos. Mas vai depender aí do seu forno, tá bom? Passado esse tempo, olha só o resultado, pessoal. Olha que incrível que fica esse bolo de mandioca. Super simples, fácil e rápido de fazer. Não precisa ficar ralando a mandioca, fazendo todo aquele processo difícil, não. É só bater no liquidificador e olha só o resultado. Me diga aí, qual nota essa receita merece? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Agradeço por ter ficado comigo. Um grande beijo. Fique com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. E até amanhã, se Deus quiser.